Boas alturas, quando você me ama Doce de prazer, só você tem o dom De vestir assim, de me fazer feliz Meu, 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 seu beijo Meu, 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 meu Meu, 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 meu Meu, 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 meu Meu, 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 meu Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Eu te amarei E é a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Eu te amarei E para sempre 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 te amarei É para sempre te amarei E 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 para sempre te amarei Apaixonada, vou te esquecer Eu vou sair de bem, vou sair de bem agora A minha vida vazia, sem assar Como um dia assim só Eu vou sair de bem agora Vou voltar de bem, mas sim Quero ver vocês cada vez Fico vencida Vesida 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 Em nome da prefeitura, meu hospital de Apia, Lagoas Vesida Estou sozinho Sem você não eu aceito, te não é de ti Sem beijar teus lábios é um desertinho Agora diz Eu Quem é sincero aqui? Joga no céu! Joga mais! E soma de transformações, tudo são enganados Tu não sabe o que os outros pensam, me tendo a fingir E aí? As vezes me perguntando por quê? 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 O que é a história de noções Só sobre si, vale o mesmo é milhão É filho que me chama louca E que trouxe a minha loucura Para sempre estar contigo E é melhor viver essa loucura Entre a boca e os olhos Quer me levaria no ar Por isso que me chama louca Louca, 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 louca É filho que me chama louca E que trouxe a minha loucura Para sempre estar contigo E para sempre estar contigo Do meu DVD pra você Ser paixão E se a taxa que é ao vivo Na antiga Sonho em silêncio Eu ainda recorto Quando compro com alguém Pra deixar na paz Estranho dos meus pensamentos Nem meus sonhos Eu consigo ver Enquanto se a gente Deixa pra achar Mas um dia acaba morrendo Não quero chorar Não quero chorar Eu vou evitar Escondendo a terra Escondendo a terra de meus amigos Pra tirar você que fez O meu coração Não quero chorar Nada se confate Nada se confate Nada me confate O meu espalho Me deixa só te respirar Nada se confate Nada me confate Nada me confate Se um dia eu vou pra lutar Não será ninguém pra lá Fernanda, na guitarra pra você Que é a minha vida 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 Eu acordo Sentindo o seu medo E o calor chegada ao bem E o brilho E o brilho É a minha vida Que é a minha vida Se você passa, tudo fica Volta logo o amor da gente Que a vida é chora Pra chutar Pra depois se levar Vou parar de lamentar meus sentimentos Meus amigos Não quero que eu sou um prazer E nada se compara, filho Nada se compara, parte Só por isso aí, amor E deixa o sol te respirar Nada se compara, parte Não quero que eu sou um prazer Se um dia eu vou dar Não quero que eu sou um prazer Nada se compara, parte Não quero que eu sou um prazer Só por isso aí, amor E deixa o sol te respirar Nada se compara, parte Não quero que eu sou um prazer Se um dia eu vou dar Não quero que eu sou um prazer Não quero que eu sou um prazer Não quero que eu sou um prazer Senti que era paixão Ao fundo de com você dançar Sem que você dormirá Poder encontrar onde ir em cima O amor vai surgir Ele vai te encantar Meu poderoso rubi Meu rubi Sem que eu sou um prazer Mas não quero que eu sou um prazer Se não me comecei Mas não quero que eu sou um prazer Sou cinco da manhã e ainda não dormi nada Me sujo de sua beleza, eu louco é louco A tensão de meu castigo, seu amor é meio maligo Se você não for vinha, eu não vim ver nem pra mim Se seu namorado vai te ouvir Se ele não te ama, dá pra ver você molhar Você também não ama, meu coração te chama Acho que eu me enlouqueço e resolvi me declarar Quero ser seu namorado, agora sempre ao seu lado Esse foi o motivo pra... Joga pra cima e diz não O que é pele, miséria Essa obsessão Ilusão Em teus pensamentos Que esse pai só se coisar Assim puxando o coração Joga pra cima e ao vivo Joga pra cima e ao vivo Música Pra chegar, pra cima Sem querer, eu comecei a me apaixonar Por você, e agora tá sem jeito A força vai mudar Esse amor, que invadiu meu coração Por favor, estou daquele jeito A mulher nada diz, mas isso passa É passacinho, se você é morto Tenho certeza, eu saberia Eu não me entendo, não faço bem Qualquer garota sabe muito bem O que eu quero dizer, mas isso passa É passacinho, se você é morto Tenho certeza, eu saberia Eu não me entendo, não faço bem Qualquer garota sabe muito bem O que eu quero dizer, calma lá Que você não vai jogar pra cima Eu vou te dar o que quiser Porque senti que esse nosso amor combina Achei da chuva Quero beijos, quero cheiro, quero tudo Quero colo de menina Você vai ter que me dar Eu vou te dar Eu vou te dar o que quiser Com o beijo, esse nosso amor combina Vai se consome, chama Quero beijos, quero cheiro, quero tudo Quero colo de menina Você vai ter que me dar Júlio S, seu Deus, esse menininho de divulgações Eu vim com barreira prações Eu Shelliveira, pássico Chilson Tenor Eu prefeito Tenorio Malta Vim se nessa ouンミa Não tô sofrendo, não tô morrendo Tô correndo atrás do meu namorado Nem tô chorando, nem me arrasando Cala essa boca, você tá muito enganado Não tô sofrendo, não tô morrendo Tô correndo atrás do meu namorado Nem tô chorando, nem me arrasando Cala essa boca, você tá muito enganado Tá pensando que já é dono do meu rei Só porque te unir não quer dizer que eu quero amar Joga lá em cima e diz Se pensa que é assim que eu sou chamar que eu vou E você quiser, só pede que eu vou Eu sei que eu não resisto ao seu poder de ser do sol Amor, amor, amor Se toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa existe uma mulher E dentro desse vento bate-costa no coração Comigo não Comigo não Poderosa Poderosa A pepina Ninguém se mete mais Eita! Esasinha é Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Pra quem parar pra refletir, se não reflete Só é você aprendendo uma só vez Compaginando o prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Se eu sempre estive e você nunca parei de lutar Como no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse? Joga lá em cima e diz Vai! Pensa em mim Eu tô pensando em você e diz O que eu quero te dizer e pra cá Pra ver que juntos estamos sem te falar Mais uma vez eu te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você e diz O que eu quero te dizer e pra cá Pra ver que juntos estamos sem te falar Mais uma vez eu te amo Vem pra cima, meu merda Lá de guerra O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidade, brincadeira, só a gente tem Pra quem parar pra namorar É bem tempo eu digo Há muito tempo eu não preciso que eu cresci contigo Tempo mais que na rede, só no céu, sei lá Sempre acontece, o tempo para, eu vou distanciar Bora, minha primeira dama, mas gata Quem foi que disse que já tá pra cima, vai Eu sem mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer e pra cá Pra ver que juntos estamos sem te falar Mais uma vez eu te amo Eu sem mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer e pra cá Pra ver que juntos estamos sem te falar Mais uma vez eu te amo Cadê o gritão? 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 Ai, como eu queria estar perto de você Não aguento mais o som inocente ver Porque foi embora, volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite, mostra aquele desespero Pela cama, agarra do seu venceiro Não dá pra segurar, segurar Pega o celular, me espera, você fica o dá Mas a ligação me diz que está fora de olhar Eu quero te amar Joga o abraço e me diz Ai, que vontade de ficar com você Em uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar Me dá um fim nessa saudade que está Queimado, queimado, queimado Ai, que vontade de ficar com você Em uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar Me dá um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Virei a ser cancinha 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 Não quero mais saber de você Por favor, não lembra, curivar Já cansei de esperar por você Dizem que vou me arrepender Mas não volto a dar Não quero me falar em você Não quero me falar em você Nem lembrar que um dia te amei Oi, amor Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Se chorar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Sem ser amada Se chorar Se chorar Se chorar Eu queria estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Se chorar Isso é da teigual Dá teigual Isso é da teigual Isso é da teigual Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras E não me deixe amor Lutamos juntos, um pé no outro E a de um lado, você do outro lado Quase que te perdi Quase que aconteci Por causa desse amor A diversidade de mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou A noite eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço, vejo teu corpo somado Em um sono tão profundo Que nem só é que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você, a dentro do outro Ontem é a vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você, valia tudo ontem a vez Isso é tarde que é Barreira prações Isso é tarde que é Ah, é tarde que é Meu prefeito, eu tô na hora e uma Quando eu estiver só Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer listada Nada de chorar Nada de chorar Eu choro por você Pra ficar com você Por qualquer parada Sou boeira que o vento não levou Sou o caminho que salva a pessoa Estou nessa caminhada Sou o que que você olha e não vê mais Eu sigo você Como um anjo de guarda Sou o caminho que salva a pessoa Estou nessa caminhada Sou o que que você olha e não vê mais Eu sigo você Como um anjo de guarda Primeira dama Laura Laura volta Estourar Ah, é tarde que é Isso é Tati Gal Pra ser daqui com vocês Deixa eu botar meu ponto Porque o som bate e volta Tá bem legal Massa Oi Agora estou ouvindo vocês Não estava ouvindo nada Massa Massa Quero mandar um abraço A todo o pessoal Da prefeitura municipal Que está fazendo essa festa Junto com ele Prefeito Tenorinho Malta A nossa primeira dama Laura Que está aqui linda Maravilhosa e simpática Vice-prefeito Bezão Lima Presidente da Câmara Dos vereadores Gilson Tenório Barreira Produções Todo o pessoal do Barreira Produções Fazendo essa festa aqui Junto com a prefeitura municipal De Ampia Lagoas Querido é Oliveira E aí bebê Tá solteira Tá solteira Por isso está largada aí Hoje no meio do povo Querendo já Se apaixonar Essa hora Olha o querido Perdigão Todo o pessoal Da Barreira Produções Mais um beijo João Edson João Edson Você deixa gravando E o menininho Divulgações Menino Pessoal de Maceió Que está aí Daqui a pouquinho O meu amigo Safadão Quem quer curtir o Safadão aí Grita Está muito fraco Eu vou ficar aqui Até dar uma dor Se ele não gritar forte Eu não deixo o Safadão entrar Quem quer curtir o Safadão aí Ah Deu uma melhorada Você quer curtir eu Então você vai curtir agora Quem mais quer curtir o Safadão aí Está fraco Eu vou me embora Ninguém vai entrar aqui Vou me embora Fechar a porta ali Não sobe mais nenhuma banda Quem quer curtir o Safadão aí Pronto Melhorou Vamos para cima Primeira dama lá Já gritou ali Eita Já já tem baú para você Viu Dona Laura Já já Vou fazer o baú aqui Abrir para você Com todo carinho Vai para cima Eu quero sentir a pressão Uh Então Ela sobe Então Soca o Safadão Vem que vem Outra vez Sempre a bruxa é pão Só uma rir De pequena Maior pressão Então Confere no CCC Toma Cassio Toma 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 characteristic E hoje é lancha de prazer Faz o que quiser fazer Rosa pra subir, vai ser Tua fé, faz assim Veni, 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 veni E hoje é o seu café Toma, 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 toma 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 Pra cima! Toma, toma, toma Já vou lancha de prazer Faz o que quiser fazer Hoje até subir, vai ser Rosa prazer Vem, vem, veni, veni E hoje é o seu café São o seu café Então, toma, toma Toma, toma Toma, toma Tama, toma, 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 toma Joga em Brasília e CIO swab Kadé Brantão Vamos cantar, vai! Beija minha boca Já se não quer sair como ruína só Então fala aí que a culpa é nossa De certeza aí, de certeza em ti, cê serão gosta Já se não quer sair como ruína só Então mente aí que a culpa é nossa De quem é a culpa agora? É tu, hein? Eu nada a ver com isso não Está assim antes de ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolher Eu quero me convencer que alguém colocou uma água na sua cabeça e falou Pensa minha boca Já se não quer sair como ruína só Então fala aí que a culpa é nossa De certeza aí, de certeza em ti, cê serão gosta E a culpa é nossa De certeza aí, de certeza em ti, cê serão gosta Já se não quer sair como ruína só Então mente aí que a culpa é nossa A nossa rosa A nossa rosa E a culpa é nossa Cinco segundos Eu sei que tuas amigas estão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Você vai cimar No primeiro colo em que você vai Quando a tática começa a cantar Você vai pegar Você vai cedo Joga lá e se medir Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida E se for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina, não Não digita É pra ti Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro perto Vem a vergonha, será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um novo incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto, diz Essa hora que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá reforço, nem raiva, nem ódio, dá pena no fim Agora o nosso caminho, ação da igreja, não vai se pendurar Só existe na minha cabeça Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Ser amor mesmo não sinto a vida inteira Ser amor mesmo não sinto a vida inteira Tem coisas que nem querem, que a gente esquece Final do ano de dois e dezessete Eu tô pensando o bom tom que você não vê Na sua camisade, na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim se lembrou Meu pai não desiste, ainda me aceitou O tempo não foi tão legal como as flores O dia até se dorme, não foi Agora o nosso lado, ação da igreja Só existe na minha cabeça O dia até se dorme, não foi tão legal como as flores A filha foi a carinha Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Ser amor mesmo não sinto a vida inteira Hoje o som é de uma cor Ser amor mesmo não sinto a vida inteira Ser amor mesmo não sinto a vida inteira Você será amor mesmo não sinto a vida inteira Você é de uma cor 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 Se dera é lá, vem buscar sua lancheira Vem terminar aquela cachorra com seu leite Se dera é lá, vem buscar sua lancheira Vem terminar aquela cachorra com seu leite É de novo, é de novo, é de novo Salinha que é mordida no pescoço Contagindo a batalha criminosa Se dera é de frente, você passa mal É de novo, é de novo, é de novo Salinha que é mordida no pescoço Contagindo a batalha criminosa Se dera é de frente, você passa mal Contagindo a batalha do 08Z No paraíso em baixo do regime Vem na estrada fora, no abogado da frente Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais flores Só quer lugar pra sentar Ela não quer mais flores Ela não quer mais flores Só quer lugar pra sentar Isso é cate guerra Primeira da balada malta Isso é cate guerra Cadê o gritão? Bruno? Próxima da tigueira Boa noite, minha filha lá do Ásia Prazer pro meu saber Salta o som nessa Essa aqui todo mundo conhece Mais ou menos assim Em cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de treia, já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de tempo Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente mela Ô, vaqueiro pra... Sabe, 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 sabe Chorei Quando tocou a nossa música, eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Saudades da minha loura também A serva tá de pé E cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de treia, já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de tempo Ô, na manuária, pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente mela Minha pique sabe, canta comigo Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Saudades da minha morena, chorei Saudades da minha morena, chorei Eu tô na vaquejada, chorei, chorei, chorei Eu tô na vaquejada, chorei, chorei, chorei Se você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que me derrubou Usa pra chegar nos fundos Se eu tivesse que me derrubou Se eu tivesse que me derrubou Tu, igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Tornada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Mas se você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que me derrubou E a minha vaquejada, outra Se eu tivesse que me derrubou Tu, uma seria você e a outra uma filha sua Tu, uma Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Tornada nessa vida Eu não te trocaria E se eu tivesse querido ter Uma seria você e a outra uma brilha sua Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Quem sabe, canta comigo assim, ó O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suar E eu percebo a cada vez que tá Cê não gosta de mim, cê gosta E a piquei salve vai cantar comigo, vem! Com um sorriso, choro no rosto Se bem aqui, me adustou errado Fala os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar E agora como eu fico nessa casa E vou se respirar Nós somos dois loucos Calma, deixa eu respirar Nós somos dois loucos E a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê me tira a minha cara Pra ter na hora de cama suada Meu teu tempo a cada vez que tá Tem novas casas, tem novas fichas, bom tempo Joga pra cima, ah, e agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso eu choro lá no rosto Cê vem aqui, vem aqui, eu tô errada Com os meus cuidados, pra quebrar de novo Eu preciso aprender, a falar não um pouco pra quê Pra esse erro gostoso E agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso eu choro Cê vem aqui, vem aqui, eu tô errada Com os meus cuidados, pra quebrar de novo Eu preciso aprender, a falar não um pouco Com esse erro gostoso Muito obrigada, Yopi! Fazia até que nada aconteceu O instinto de quem tá feliz De quem tá de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Tá, tá, filhão! Tá, filhão! Você pode ter um tempo pra pensar Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Eu tô fazendo falta 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 pra você Que festa linda demais Tem alguém apaixonado aqui? Dá um gritão pra nós, tá? Eu também tô apaixonado, cadê minha mulher? Vem pra cá, rapaz Não, aqui eu não sou sua mulher não Aqui eu não sou sua mulher não, meu filho Aqui é o quê? Eu sou solteiro, eu sou do povo Perdi minha mulher numa festa E você também pode ficar aqui solteiro? Não, você não, só eu Que estou a trabalho, você está de visita Não, calma aqui Dá um ré menor, ré menor, ré menor Eu gravei o clipe de uma música Que ela tá estourada no YouTube Acessa lá Rafael Alencar O Príncipe Mas não é o príncipe, é o seu príncipe Você gostou do clipe? Sim Do clipe? Marromen Posso fazer o trechinho? Você pode cantar, mas... Você só pensa em grana Só vai pra cama Pisando interesse total Me beija e diz que me ama Com as suas façanhas Vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor Vou ser um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança É a mais pura do mundo Então só bate palma aí Valeu, valeu Obrigado, Rafael Alencar Obrigado, Tati Guel Manda ela aí na cachaça, viu? Tô começando agora Devagar Tchau, tchau, tchau Amor, galera de cowboy Amor, galera de piano Quem gosta de rodeio vai forte com a mão A magia está no ar Vejo fogo na arena Um cavalo, uma cena E sai coisa de cinema Uma beca invocada Uma cantora sem chapéu Ouço uma oração Siga um pedaço do céu Amor, galera de cowboy Amor, galera de piano Quem gosta de rodeio vai forte com a mão Amor, galera de cowboy Amor, galera de piano Quem gosta de rodeio vai forte com a mão E sai coisa de rodeio vai forte com a mão E sai coisa de rodeio vai forte com a mão Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de uma dor Que um dia não te soube cuidar Chorando estará ao lembrar de uma dor Que um dia não te soube Pra cima vai Pra cima Tira o pé do céu Não gostou, não vou querer mais Já preparia, passe-se a geladeira Tá lotada de serpena E depois para a galera 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 Bate na palma E depois para a galera Eu só quero te mostrar Eu vou pedir pra você vingar Eu te amo Eu te adoro Tira o pé do chão Joga a bracinha Tchau, tchau A semana inteira Tira o pé do chão Joga lá em cima Me bate na palma Tchau, tchau Tchau, tchau Eu me sinto sozinho Eu me sinto sozinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo Tiro o pé do chão Eu vou subir Sabe, sabe, sabe Tá em cima Boa Natura Sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim Zoar O seu amor Todo pra mim Eu vou reconquistar O seu amor Tira o pé do chão Vamos subir É, Silva Vá, vá, vá Boa Natura 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 Cadê o gritão? Boa Natura Joga lá em cima Joga, joga Chiclete 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 É pra cima! Fernando, isso é tática Quem não tá perfeito, nem se pode abrir Chiclete 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 Obrigado, gente! Fecha o coração, obrigado! Obrigado, minha primeira dama para a Malta Meu prefeito, tem nome em Malta Obrigado, vice-prefeito, Vizão Lima Obrigado, Iopi Joga a mãozinha de cima e bate na palma Joga a mãozinha e abraçou Obrigado! Tchau! 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 Quem gostou da alegria, Tchau? Obrigado! Tchau! Tchau!